Há problemas, mas... Demetrio, puto português Vamos assumir Mega Vida ou nunca ouvi Mega Vida Tudo o que fiz não foi em vão Foi muito esforço e dedicação Agora vês a coroação Eu tenho rap no coração Rap e tudo é evolução Mas para você é trans-revolução Eu não aceito as vossas propostas Resposta é só colisão com a rocha Não há falhas, dá-me a satiço Esse som virou o teu vício Agora mexe, enlouquece Estremece, sobe e dance Esse som que te tira o stress Camas aquece porque é tudo teste Vê se crédito desaparece Mas não esquece que o som é esse Quem vai resolver o problema? Não sei Mas quem vai resolver o problema? Não sei Então então manda vir e eu vou assumir Então então manda vir e eu vou assumir E eu vou assumir Então me encara, sou uma joia rara O melhor produtor, isso tá na tua cara Vê se me separa, não há quem se compara O som tá bom, manda o hit da cara Tem o que queres e se tu vês Não é o que queres, faça-te um flash Se tu queres ou não queres Não importa, sou eu que preferes Deixa a minha marca em todos os palcos que piso Dama não há mais, vê se perdo o juízo Não rolaram nada, esqueci do preservativo Mas conheçam, vai conhecer o paraíso Mas quem vai resolver o problema? Não sei Mas quem vai resolver o problema? Não sei Então então manda vir e eu vou assumir Então então manda vir e eu vou assumir Eu vou assumir Eu vou assumir Quem vai resolver o problema? Já tudo entra no esquema Tudo te tira tema Que a pouco tudo quer Thanks, thanks pelo convite Olha, eu curti da beat Aceito críticas construtivas Mas pra mim melhoras destrutivas Porque assim minha mente evolui Do vosso meio eu já fui Eu sou músico de profissão Isso é que faz curtir o refrão Isso é que faz curtir o refrão Isso é que vão tossar o refrão Quem vai resolver o problema? Não sei Mas quem vai resolver o problema? Não sei Então então manda vir e eu vou assumir Eu vou assumir Então então manda vir e eu vou assumir Eu vou assumir Eu vou assumir Eu vou assumir Transcrição e Legendas Pedro Negri